Quem vem pra adorar a Jesus? A Bíblia fala Sobre o fenômeno que acontecerá na terra Não, não é a guerra Que já vimos por aí Esse fenômeno acontecerá Quando muitos estiverem desapercebidos Murem os ouvidos Para a notícia que irá surgir Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Cadê meus irmãos? Muita gente desapareceu Muitos vão até pensar Será que foi o disco voador? Ao encontro de Deus Foi o fenômeno que aconteceu Se prepare A decepção Será levada pelo próprio Deus Se prepare Ó igreja má Jesus Cristo Ele é o fenômeno E breve levará Sua igreja Jesus Cristo Ele é o fenômeno Breve levará Deus Entra no meio do fogo E te faz bem Senhor Acima de tudo E de todos Ele é Senhor Sua honra E a sua glória Não dá pra ninguém É Deus O homem mesmo estando morto Ele faz ressurgir Ele faz ressurgir O homem mesmo estando morto Dá a tua mão Dá a tua mão Dá a tua mão Ele é bem maior Joga para as mãos Dono de tudo Ele opera Ele opera Ele opera Até mesmo sem deixar sinal Ele passa em tua frente Tira todo o mal Ele mata Ele fere E também faz viver Porque tem autoridade Ele pega o derrotado E faz o vencedor Pra mostrar Por quê? Ele é o Senhor Ele opera Até mesmo sem deixar sinal Ele vai na tua casa E passa lá Ele vai Seu papá já sai Seu parabacei Seu ver pra prazer Pra pra prazer Sai Sai Erra Ele tá aqui Quem pode adorar Eu tô sentindo o vento da asa Desse baral Desse baral Para a maçanha É papassu Papapai É parabassu da cada aranha Porque ele é o Deus dessa igreja Ele manda no céu Manda na terra Eita Você vai ficar calado Ou vai dar glória Vai, gente Vai, gente